Em Governador Vladares, mais um homicídio foi registrado. Ah, aqui o derramamento de sangue aqui também é uma coisa assim. É uma coisa... Ah, sinceramente. Um homem foi morto no local onde, segundo a polícia militar, pretendia comprar drogas. A vítima de 27 anos foi assassinada no bairro Jardim P. É o Miguel Brasco que tem aqui a informação. É, Miguel, você já falou várias vezes aqui. É, Nico, constantemente a gente fala assim no noticiário. É, parece que as mortes e assassinatos vão acontecendo e vão se tornando apenas números estatísticos, né, Miguel? Mais um, nós vamos falar de mais um. Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, né? Confirmo tudo o que você disse. Pois bem, este assassinato foi na tarde de ontem no bairro Jardim P. E a vítima é Charles de Souza Magalhães, de 27 anos. De acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que o homem já fez parte de uma gangue no bairro Jardim IP. E que essa gangue, no bairro Jardim Primavera, perdão, e que essa gangue era rival da gangue no bairro Jardim IP. Portanto, as testemunhas ainda contaram que Charles foi comprar drogas na casa de integrantes rivais. Com isso, três pessoas atiraram contra a vítima e, após o crime, fugiram. A polícia militar compareceu ao local, a perícia foi acionada também ao local e constatou que Charles foi atingido na nuca e nas costas. Após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, aqui de Governador Valadares. Ainda durante esta ocorrência, durante os trabalhos, os policiais militares apreenderam o aparelho celular e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. A polícia continuou com os trabalhos, já identificou os suspeitos, um deles foi encontrado e negou a participação no crime. Neste caso, vem do bairro Jardim IP e o ponto principal, como consta na ocorrência, com base no relato de testemunhas, é que a vítima já foi integrante de uma gangue rival a qual os suspeitos são integrantes, Nico. É um corpo estendido no chão, é um número estatístico, né? É, a gente aguarda um dia, um dia, quem sabe, né? É um sonho, quase que uma utopia a gente fazer um jornal sem essa movimentação de sangue, né?